O António e o Manuel deram uma contribuição Fazendo bem o seu papel Ajudarão a comissão E as douram a Santana Que celebra as suas budas Porque a alma suriana É diferente das outras tuas Triste daquele que se iluda E o ajudar sufoca Mas é tão belo para ajudar E sem pedir nada em troca Conheci o Felipe na maia Na ilha de São Miguel Para que na vida nunca caia Devei o macho da fiel Foi no recanto da saudade Que o Felipe conheci Que brindemos a amizade Quando nos vermos por aí Estes senhores são imigrantes Exibem os seus valores Vivem com saudades constantes Desta ilha dos Açores Desta ilha dos Açores Mas o que é isso de imigrar? O que sente quem imigrou? É estar longe a pensar Na terra que o embalou Agora temos que acabar Isto isto está no brilhado Se alguém quiser me achar A comissão diz Obrigado A comissão diz A dona Lidia quis regressar A sua ilha açoriana A sua ilha açoriana E na sua beira quis honrar As festas de Santa Ana Ela fez dos mais lindos budos Que eu já vi na ilha inteira Meteu na rua aos santos todos Que tinha na igreja da Bahia Boa noite Também cantamos ao senhor Alberto Homem com muito juízo Que da Lidia esteve sempre perto Que da Lidia esteve sempre perto Com alegria verdadeira É um trovo e uma rosa No altar da Santa Padroeira No altar da Santa Padroeira Cantar a Teresa eu aceito Por ter alma modesta Por ter alma modesta Desta festa Santa Ana e São Joaquim Santa Ana e São Joaquim Hoje assim Não lhe falta nada no mundo Também canto a violinda A pedido da comissão A pedido da comissão Como veem ela é linda A pedido da comissão Mas mais linda no coração Mas mais linda no coração Tudo fantásticas Mas mais linda Boa alma assuriana Mas tu não pedistes ainda Para todas as graças de Santana O Jorge também merece O nosso gesto cortês Toda a comissão agradece O trabalho que ele fez Ele gosta de ajudar Aquele que necessita Mas ele para se consola É a mandar a chamada Já estivemos a elogiar Quem ajudou na beira Agora toca a puxar Umas notas de carteira A Fátima e o Maciela É gente que não se engana Vão dar uma ajuda fiel A nossa senhora Santana E para ninguém ser o principal Todos têm boa intenção Veio um obrigado no geral Em nome da comissão E é tudo gente querida Que Santana Que Santana A carinha Que ela dê a vossa vida Já ajudou bastante Já ajudou bastante Para tudo o que eu peço Para a minha Obrigado 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 Obrigado